Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre mesa ou capital próprio, qual é o melhor caminho pra você começar? Então já deixa o like aí, compartilha o vídeo e se inscreva no meu canal e vamos que vamos! MESA O CAPITAL PRÓPRIO Pática, rotina, vai ter que ser um trader ali extremamente focado, porque no mercado os amadores não se sustentam. Pensa, é a maior profissão do planeta, a profissão mais foda que exige, ganhar dinheiro em casa é realmente prazeroso, é prazeroso demais, não depender de nada, não depender de ninguém, entendeu? Você vai lá e só faz seu trade e acabou, então tem um lado, tem um bônus que é esse e o ônus é que você tem que ser extremamente focado, determinado e realmente tem que ter certeza do que você quer. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da mesa, quais são as vantagens da mesa ou o capital próprio? O capital próprio o nome já diz, você vai ter que ter verba, então você vai ter que passar ali por uma educação financeira, se você não tem muito dinheiro, você vai ter que partir ali por meios pra poder obter crescimento de capital e com esse crescimento de capital, operando com muita responsabilidade, pra que ao longo de um tempo você consiga se expor pouco e viver o suficiente e viver do mercado, e ganhar o suficiente pra viver do mercado. Eu, por exemplo, o que que eu vivo do mercado? Eu sou um cara que com pouca exposição eu consigo ganhar bem. Então, toda semana a galera vê ali eu postando 100 mil, 200 mil, 300 mil, tem semana que eu faço 800 contos, tem semana que eu fiz 1 milhão e pouco, tem semana que eu faço 800, 700 mil. É uma exposição que pra mim, hum, é pífia, tá ligado? É uma exposição que pra mim não vai fazer cosquinha. Mas é um dinheiro que se eu ganhar numa semana eu passo muito bem, eu consigo viver muito bem com essa grana. Então, automaticamente eu tenho tranquilidade pra viver do mercado, porque, pô, um trade meu, muitas vezes uma semana minha, eu vivo 6 meses de boa. É uma escala que me dá muita tranquilidade, sacou? Então, essa é uma fase que eu cheguei. Então, se você vai operar capital próprio como eu, você tem que ter meios ali de ir crescendo o seu capital, ter um custo de vida que condizca o seu ganho no momento. Se você não consegue pagar o seu custo de vida do trade, deixar esse dinheiro acumulando, pra em um determinado período você se expor menos pra poder ganhar o suficiente pra viver. A mesa, ela encurta um pouco esse caminho aí. Porque hoje, por exemplo, vou dar o exemplo da mesa da Hantec. Aliás, o link tá aqui embaixo, é só se inscrever, clica no link aqui e vamos que vamos. A mesa da Hantec é o seguinte, vamos falar especificamente da mesa da Hantec. 90% do que você ganhar na mesa é seu. Então, e você ainda tem um plano de escalonamento, que você pode começar com uma conta menor e ir escalonando pra uma conta maior. Então, por exemplo, você pegou ali uma, você começou com uma conta de 2 mil dólares. Quanto você tá fazendo no mês ali em cima dessa conta de 2 mil dólares? Ah, eu fiz ali 200 dólares, mil reais por mês. Pô, grande chance, acho que não dá pra ver com mil reais por mês. Grande chance de você pegar esse teu lucro e ir juntando numa conta menor. À medida que você vai acumulando capital naquela conta menor, você vai um dia, quem sabe aí, né, entrar na fase de se expor o menos e ganhar o suficiente pra viver. Então, a mesa, ela favorece nesse sentido. Se você pega uma mesa ali de 10 mil, 15 mil, 50 mil, lá na Hantec tem mesa até de 200 mil dólares, porra, aí sim o jogo é diferente. 200 mil dólares já é um valor que vai te proporcionar e tem um salário maior do que praticamente todos os jogadores de futebol do Brasil. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Então, se você converter isso e a posse de ganho com uma conta dessa pode te dar, realmente ela é muito grande. Então, a mesa, ela pode encurtar. Aliás, essa é a grande vantagem da mesa. Encurtar esse caminho pro cara que, às vezes, vai ter que trabalhar, ralar, ter o dia a dia dele ali e, quem sabe, acumular um capital pra lá na frente viver do mercado. A mesa, você tá operando um capital da própria mesa, tá operando ali um capital deles e, teoricamente, quando você fica ali com 80, 90% do lucro, eu diria que é como se você estivesse operando com o seu próprio capital. O mais difícil ali é passar. Aliás, eu não acho tão difícil passar. Tem muitos alunos novos já passando, um recorde de aprovação lá, a galera do RoboFarmage, todo mundo sendo aprovado. Alunos sendo aprovados o tempo todo. Parece que é 10% ali que eles exigem pra você passar em 30 dias. Tem outro planilho também que não exige nos 30 dias, o que é mais fácil pra passar ainda. Então, não é tão complicado assim. 10% não é difícil. E depois que você passa, você tem o dinheiro da mesa pra poder operar e 90% do seu lucro. A primeira vez que você tem 90% do seu lucro, eu considero que, pô, você tá operando o seu dinheiro. Porque 90% do lucro é muita coisa. Então, se você fez lá 1.000 dólares de lucro, pô, significa que 900 dólares é seu. Então, você ganhou 900 dólares em cima de um dinheiro que você não tinha. Agora eu saquei! Então, automaticamente, por esse motivo, eu diria que a mesa é uma vantagem. Porque quanto que paga aí pra uma conta de 2.000 dólares, 3.000 dólares, 20, 30, 40 dólares a inscrição? Você não vai conseguir ganhar dinheiro ali com 30, 40 dólares na conta. Mas se você paga a inscrição e tenta passar, automaticamente você vai conseguir acessar um capital maior. Então, vamos supor que você gastou ali 50, 80, 100 dólares. Não tenho aqui de cabeça aqui os valores. Pra acessar uma conta de 10.000 dólares, né? Uma conta de 50.000 dólares, não sei os valores. Se você é um trade muito bom ali, que segue repetição, rotina, tudo certinho, teoricamente você vai ter grande chance de passar. Você tem a possibilidade de acessar um capital realmente que demoraria muito tempo pra você conquistar por meios próprios. Então, a mesa, ela é uma opção. Talvez mais interessante por esse sentido do que o capital próprio. Eu gosto muito da questão do capital próprio. Apesar da mesa também permitir que você conquiste seu capital próprio. Ela não te impede disso, como eu falei. Se você consegue sacar todo o seu lucro da mesa e transferir esse lucro com uma conta à sua parte, que na qual, no futuro próximo, você vai estar operando ela, pô, teoricamente você está usando a mesa apenas como um meio. Você está usando a mesa como um meio de acessar um capital que, teoricamente, você teria dificuldade de acessar. Então, a mesa, ela acaba, sinceramente, encurtando. Depois que você chegar num patamar de ter um capital bacana, um valor interessante pra você viver do mercado, aí muitas pessoas me perguntam, Mas, Marcelão, quanto que é pra viver do mercado? Cara, depende da tua regra, irmão. Vai depender da tua regra. Meu cartão de crédito é 180 mil por mês. 180 mil de cartão de crédito. Não tem um mês que vem menos. Mais viagens, mais um monte de coisa. Meu custo de vida aí tá num 250, 300 mil, pô. Custo de vida. Então, se eu bater 300 mil no mês, eu saio no zero a zero. E só pra eu viver. Minha régua é muito pesada. Minha régua é muito grande. Qual que é a tua régua? Ah, minha régua ali é X. Esse é o valor. Você perdeu o mercado. Então, é uma pergunta muito genérica. É uma pergunta aí que cada um tem sua réguinha, cada um tem seu custo de vida, tá ligado? Eu diria que olha pra você, olha o seu custo de vida. Se o seu custo de vida é baixo, pense em aumentar lá na frente pra crescer qualidade de vida também. Porque tem que ter qualidade de vida, a vida tá passando. Então, já pense nisso. Não tenha mente escassa, eu diria. Então, automaticamente, você já sabe o quanto você precisa pra lá na frente. Quem sabe tá vendo o mercado. Chegou no patamar aí de ter juntado uma grana legal. capital, já tem um dinheiro, né? Já tá em posse de um dinheiro bacana. Aí, eu acho interessante largar a mesa. Eu, por exemplo, hoje eu não operaria na mesa. Até porque nenhuma mesa iria possibilitar o capital que eu opero por meios próprios hoje, entendeu? Nenhuma mesa teria esse capital. Então, pra mim, a mesa hoje acaba não valendo a pena. Possivelmente, se você é um trader muito bom, vai chegar uma fase que você vai ter acumulado tanto capital que a mesa, teoricamente, não vai fazer mais sentido pra você. É importante entender também, assim, eu vejo muita gente perguntando sobre mesa ou capital próprio. Cara, após o momento que você sabe operar e você entende de operacional, existem várias possibilidades no mercado, várias situações que você pode ganhar dinheiro no mercado e começar a operar no mercado sem ter dinheiro. A mesa, por exemplo, ela exige que você faça um teste, que você passe nesse teste, que você seja aprovado nesse teste, por exemplo. Mas hoje, por exemplo, nós temos também os provedores de sinais, que é uma situação também que muitos trades de sucesso, que ganham dinheiro operando, que operam muito bem, que não tem dinheiro pra começar, podem acessar. Quais são os app provedores de sinais aí que eu posso utilizar, Marcelão? A Hantec, principalmente, tem um app muito legal, que é o Hantec Social, que é um app onde você pode copiar. Copiar eu não gosto, tá? Copiar aí é sacanagem, copiar é foda. Copiar aí tem que confiar muito no cara pra copiar. É que você pode copiar ou você pode ser um provedor, enviar sinais pra outros traders, por exemplo. E lá você estipula a sua comissão, tipo 30% de comissão. Você vai lá, se você opera muito bem, você vai criar uma conta lá na Hantec Social, vai estipular lá a comissão que você queira e você já vai começar ali meio que aparecendo no ranking, por exemplo. Você liderando o ranking ali, que não é difícil, um dia eu posso fazer um vídeo ensinando isso, não é difícil chegar ali na liderança dos rankings. Você chegando ali entre os 10, 15, 20 primeiros do ranking ali, por exemplo, que não é nada complicado, automaticamente tá todo mundo te olhando, as corretoras todas, todos os clientes ali daquele aplicativo tão te olhando e automaticamente você tá ganhando ali provedores, você tá ganhando ali copiadores da sua ordem. E possivelmente você pode ali colocar a sua comissão 30%, 40%, 50% sobre os seus lucros. Qual que é a vantagem disso, Marcelão? A vantagem é que você não tem teste, você não tem taxa de inscrição, você não precisa pagar a inscrição, você não vai ser avaliado por nada. Se você rebaixar a conta, você não é expulso de lugar nenhum. Então é uma opção mais livre, por exemplo. Eu, se não tivesse grana pra operar, eu primeiro iria por essa, depois eu procuraria a mesa, por exemplo. A mesa não enquadra muito no meu perfil, entende? Porque eu não me dou muito bem assim com esse tipo administrativo, tá ligado? Sobre muitas rédeas, muita coincidência de mim, eu acabo não me dando muito bem com isso. Mas eu iria, por exemplo, pra prover sinais. Então você tem a possibilidade, por exemplo, de ser um provedor de sinal com muito menos obrigação. A diferença é, tem que saber operar muito bem. E se você não tiver ali aptidão ou amor ao mar digital, um cara que tenha facilidade em se expor no mar digital, teoricamente você teria que conquistar esses clientes por um meio. Quais seriam esses meios, Marcelão? Pô, apenas aparecendo ali em pontuação alta no ranking, por exemplo. Seria uma forma de você pegar e conquistar esses clientes sem ter conhecimento em marketing, sem ter essa aptidão toda pelo marketing, por exemplo. Então temos algumas opções aí, eu diria a mesa, ser um provedor de sinais, né? Ou até por meio de capital próprio. Em ambas as formas, você vai ter que saber operar muito bem. Porque se você não souber operar muito bem, capital próprio, você vai quebrar sua conta e vai perder aquele dinheiro suado. Se você não souber operar muito bem, vai ser eliminado da mesa em algum momento. E se você não souber operar muito bem, como provedor de sinal, ninguém vai querer copiar o teu sinal. Então estude, pratique, se aperfeiçoe, né? E ao longo do tempo aí você vai meio que encontrando o seu caminho. Mas já deu pra perceber no vídeo que, pra quem não tem dinheiro mesmo, pra quem tá zerado, pra quem não tem grana, talvez a mesa seja uma opção. Mas se você for um cara que tem 2, 3, 4, 10 mil dólares na conta e não tem ideia de acessar um capital maior, tipo uma conta de 50 mil dólares, 100 mil dólares, que teoricamente é um pouco mais cara a inscrição, e talvez pra você não faça tanto sentido, a mesa não seria interessante. Mas se o seu capital é pequeno, a mesa possivelmente é um caminho. Entende? E é isso aí. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e vamos que vamos. Até aí. Recadinho importante aqui. Muita gente me pergunta, Marcelão, qual corretora você opera? Eu opero pela Hantec. Já há muito tempo que eu opero pela Hantec. É a corretora que eu mais gosto. E hoje a Hantec dá uma atenção super especial no Brasil. Atendimento em português, né? Pra você que é brasileiro. Principalmente pra você clicar aqui embaixo e abrir a conta pelo link que tá aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição do vídeo. E pra você que abrir essa conta aqui no link, você vai ter ali um atendimento super especial pelo time da Hantec. Beleza? Então, hoje é uma corretora que tem atendimento em português. Você consegue sacar ali e receber em Pix na sua conta. Mandar um Pix. Saque muito rápido. E sem contar que é uma corretora que tem uma execução fantástica. Eu aguento falar que hoje, a melhor execução disponível para brasileiros. Beleza? Então pra você que quer abrir a sua conta na Hantec, clica no link aqui embaixo. O seu atendimento vai ser espetacular. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.